O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Você é algo assim, é tudo pra mim. Já parei também. Ô povo, olha a hora, 7 horas e 28 minutos, levanta, vão, 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 vão. Chega pra lá, derruba da cama se não quiser levantar. Ele tá se virando na cama, vamos levantar, gente. Travesseiro todo babado, vai, vai, vai tomar um banho, vai despertar, vai chegar inteiro no trabalho. Chega lá e se apresenta, eis-me aqui pra mais um dia de trabalho. Hein? E tem ofertas aqui da Rede Mânica, ai que chique. Só pra você que está insitorizado com a gente, dá uma olhada na tela da economia. Janeiro com muito sol, calor e ofertas da Rede Mânica. Economia de verdade é aqui. E essa semana você compra... Cozinha Marcelia, 1,53m, com espaço pra micro-ondas, sai por apenas R$ 53,90 mensais. Só R$ 53,90 mensais. Consulta em mesa com 4 cadeiras, é tampo de granito. Olha o preço, só R$ 79,90 mensais e nenhum centavo a mais. É o mês de janeiro cheio de ofertas pra você. Corra pra Rede Mânica e aproveite. Mânica Móveis e Eletro, viu? Muito bem. Esse é o endereço aqui, ó, pra quem namorou, noivou e agora vai casar. Pra mobiliar a casa inteirinha. Mânica Móveis e Eletro. Aproveite, mês de janeiro da economia. Ontem foi realizada uma reunião na Câmara de Vereadores de Cascavel. O assunto foi a segurança da região leste. O Rogério Antunes, mostra pra gente na tela. O presidente da Associação de Moradores do bairro Periolo sabe o quanto a região leste precisa de segurança. A segurança é importante pra nós agora. Deus do livro, tá difícil, viu? Então, tudo vai ajudar a todos, né? O pedido da comunidade foi discutido em uma reunião com autoridades. A ideia é descentralizar equipes de policiais para a região leste. A ideia é justamente essa, a ideia de formar uma base aqui na região leste, próximo ali do bairro Consolato, naquela região ali, formar uma base ali pra integrar as forças ali. Nós vamos ter o Guarda Municipal, nós vamos ter uma base ali do BPFROM e vamos ter a base nossa também, da nossa equipe de ROCAM, que é uma equipe especializada, que é uma equipe que pode dar um atendimento bastante rápido, né? O recurso já existe, os equipamentos também. O que falta agora é definir o local onde será instalada uma estrutura que dará suporte aos policiais. Então, seria uma estrutura muito grande, serão 13 bairros contemplados, desde o bairro Catarata até os dois Brasília, aonde tem a divisão dos bairros. E aí sim, no futuro, a gente pensar uma estrutura, como já tem gente trabalhando, pra ser contemplado mais sete bairros que contemplaria também o bairro Floresta, Consolata, Alvorada e o bairro daquela outra região. Mas nesse momento, nós estamos fazendo uma discussão e já tem, já acertado com o 6º Batalhão e com o 5º Comando, a destinação desse amparado policial pra região oeste de Cascavel. Ok. Muito obrigado pra quem falou aqui, né? O Adelino falou, Adelino Ribeiro falou, falou também aqui o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar. Gente, onde tem segurança, tem alegria, tem saúde, tem disposição, né? Tem porta aberta, que coisa gostosa você passar numa rua e ver lá a dona de casa, o acompanhado do esposo, das comandes ali, das vizinhas, tomando um chimarrão com segurança. Mais do que isso, que bacana você ver o comerciante com a porta aberta, né? Lá do comércio dele, sem se preocupar em ser lesado, sem se preocupar em ter a loja dele invadida, porque a polícia tá ali marcando presença e valoriza até os imóveis. Além de valorizar aí o bairro, né? Valoriza a região, valoriza a cidade. Por mim, eu, sinceramente, eu gostaria que tivesse um policial militar em cada esquina. É claro que é só um sonho, mas como eu gostaria, nós temos dinheiro suficiente pra isso, se for ver, né? A nossa arrecadação. Mas não tem. Então a gente precisa estudar, planejar e executar planos que beneficiem o povo no quesito segurança. Vamos falar agora com o nosso colega, o Ismael Elias, sobre as ocorrências das últimas horas. Alô, Ismael Elias. Aquela pele tradicional perguntinha. Com a chuva de ontem, por exemplo, que soprou vento forte, choveu granizo aqui e tudo mais, imagino que o povo do Deixa Disso tenha ficado por casa, né? Mas sempre acontecem essas coisas, nós vamos saber agora com o Ismael Elias, como foram as últimas 24 horas no setor de segurança. Bom dia, Ismael. Olá, Parangolé. Bom dia pra você. Bom dia, cara, telespectador. Você falou de um temporal de ontem, se o povo ficou em casa, né? Olha, não foi bem assim, Parangolé. Teve algumas situações que envolveu a polícia militar, foi necessário deslocamento da polícia. Aliás, como choveu ontem, né? Muito aqui em Cascavel, o corpo de bombeiros também trabalhou bastante. Mas eu trago as informações agora do caso de um acidente que ocorreu aqui em Cascavel. Foi na área central da cidade, foi na rua Paraná, próximo da rua Manuel Ribas. Um idoso teria sido atropelado por um motociclista. Este idoso estaria atravessando a via quando foi atingido pela moto, né? O rapaz da moto não ficou ferido. O idoso precisou de atendimento do SEAT. Isso porque no momento da batida ele bateu a cabeça também no chão. Por isso, o médico do SEAT também se deslocou para o atendimento dessa ocorrência. Logo após isso, o pedestre foi conduzido também ao hospital, onde seria reavaliado por uma equipe médica. O motociclista não precisou ser encaminhado ao hospital. Apenas recebeu atendimento do SEAT no local de ocorrência, mas não precisou de um encaminhamento hospitalar. E agora, os procedimentos seriam adotados pelo Pelotão de Trânsito da Polícia Militar aqui de Cascavel. O Pelotão de Choque de Cascavel ontem apreendeu drogas aqui na cidade. Aliás, foi um casal de traficantes que foram detidos no Alto Alegre, próximo da rodoviária, e conduzidos para a delegacia da Polícia Civil. Isso porque os policiais receberam informações, denúncias de comércio do tráfico de drogas, levaram os policiais até a Rua Maranhão. E quando foi abordado este casal, os policiais encontraram 100 gramas de cocaína. Além disso, encontraram também 5 pedras de craque, 3 buchas, 15 cigarros de maconha, 2 celulares, balança de precisão e mais de 550 reais de dinheiro. Esse casal foi detido, foram trazidos para a delegacia, onde responderiam pelo crime de tráfico de drogas. Segundo as informações da PM, esse casal agia na região do Alto Alegre, Coqueral, realizando tráfico de drogas. Mas agora, ficam à disposição da justiça e deverão responder pelos seus crimes. A Polícia Civil de Cascavel também realizou ontem uma apreensão de drogas no Riviera e também deteve uma mulher. Essa mulher foi conduzida para a delegacia da Polícia Civil. O GDR recebeu denúncias também de um ponto de tráfico de drogas em um apartamento na Rua Fernando de Noronha. Os policiais fizeram aquela movimentação de investigação, conseguiram localizar onde essa mulher morava e o que essa mulher estava fazendo naquele apartamento. Os policiais decidiram, então, fazer a campana. Um momento depois, saiu um homem desse apartamento e os policiais abordaram ele e encontraram uma quantidade de maconha que era para o seu uso. Os policiais resolveram fazer a abordagem no apartamento. No apartamento, encontraram a mulher de 40 anos e o seu filho de 11 anos. E um grande detalhe nesta ocorrência, é que os policiais encontraram pouco mais de 64 gramas de cocaína escondidas dentro de um urso de pelúcia. Também encontraram 394 gramas de maconha, 384 reais de dinheiro, balanço de precisão e maquininha de cartão de crédito. A mulher foi presa, conduzida para a delegacia e agora deve responder também pelo crime de tráfico de drogas. Eu encerro a minha participação com a informação de um assalto que ocorreu aqui em Cascavel ontem à noite, por volta das 11 horas da noite. Foi no Cascavel Velho, os policiais receberam informação de que uma dupla de assaltantes pulou um muro de uma casa, invadiu essa residência, renderam a família, saíram de lá levando pouco mais de 5.800 reais em dinheiro, levando também os celulares, isso para que as vítimas não entrassem em contato com a polícia, não avisassem o que estava acontecendo. Também tentaram levar uma caminhonete que estava estacionada no pátio, só que não conseguiram. Isso porque, como boa parte da cidade estava sem energia, eles não conseguiram abrir o portão, fugiram, e até o momento não foram localizados, mas a polícia pede ajuda à população e qualquer denúncia pode ser repassada via 190. Segundo ainda as vítimas, os rapazes eram morenos e também estavam usando moletons de cor marrom e qualquer denúncia pode ser repassada para o 190 ou 197. Essas são as informações do setor policial, as principais também estão lá no Tarouba News e também ao decorrer da programação da TV Tarouba haverá mais informações do setor policial. Parangolé, com você. Obrigado, Ismael Elias. Obrigado, obrigado, Ismael. Ó, o lance aqui é o seguinte. Imagina se o dono da casa tem uma bucodona lá, né? Tem uma doce dentro de casa. Aí ele... O que é que foi que os dois querem aqui dentro da minha casa? Qual é a explicação? Não. Ah, tipo, o diabo sabe para quem aparece, né? É que os caras entram lá, batem na tua cara, tá? Pede o que você tem, porque ele sabe o que você não tem, né? Mas a coisa precisa mudar, viu, gente? Ó, muitas pessoas reclamam, dizem que a coisa não vai bem. Ai, meu Deus, a minha vida parece uma noite de terça-feira em Cascavel. Tá ventando forte, né? Tá chovendo dentro de casa. Tá destruindo. Eu tô a ponto de desistir. Lembre-se que depois da tempestade vem um dia bom. Você viu aqui? O Ismael Elias, ao fundo ali, o sol já apareceu. Tá soprando ventinho fraco. Um dia colorido. Um dia maravilhoso. Sempre se projeta depois da tempestade. Não desista, não. Não saia de casa hoje pensando que Deus não gosta de você, que você perdeu a guerra. Negativo. Muitas vezes o vento sopra forte. E ele sopra pra tirar umas coisas que estão grudadas na gente. Não é pra derrubar a águia. É pra fortalecer as asas dela. Ô potência, hein? É pra você se animar. Se animar também com o recado da Baratomania da Parigô, que oferece pra você, cliente, uma mega loja com 1.500 metros quadrados. Com vendas no atacado e vendas no varejo. Uma loja mais ampla. Ela é confortável. Ela tem muitas novidades. Na Baratomania, você encontra grande variedade de utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais. Confira onde tem uma Baratomania perto de você. Lojas em Toledo, Assis Chateaubriã e Palutina. Baratomania. Mania de vender barato. Já inaugurou a nova loja da Baratomania da Parigô, em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto pra você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania. Mania de vender barato. Baratomania. Mania de vender barato. Agora, no seu programa preferido, vamos de Trânsito e a Comunidade. Na última semana, recebemos uma mensagem de um telespectador falando desta situação. Olha, segundo ele, que é morador da região norte de Cascavel, buraco das ruas estão causando transtornos pra quem precisa transitar pela Avenida das Pombas. Próximo ao Instituto Federal do Paraná e em outro trecho da rua, também no bairro Floresta. O programa também é registrado na Rua Flamingo. O que a gente fez? A gente procurou, então, a Secretaria de Obras e fomos informados que estão com as ruas mapeadas. Porém, a usina de asfalto está em manutenção e a previsão do retorno do serviço do tapa-buraco é pra depois do dia 25 deste mês. Assim, logo que possível, a Secretaria irá enviar uma equipe de manutenção do tapa-buraco e atividades nas ruas, viu? Então, tapa-buraco, três dias estão contados. Mas, amandinha, será que eles vão ser tapados loguinho mesmo, depois do dia 25? É isso aí. Pelo menos é expectativa, né? Aí passa o ônibus, não estraga o ônibus. Passa o carro, não estraga o carro. Passa a bicicleta, ninguém que tá dela cai. Passa a moto, não entorta a roda e assim por diante, viu? Os buracos estão aí, precisam ser tapados. Tá bem sinalizado, né? Lá havia, tá bem sinalizado. Só que os buracos não fazem parte desta imagem aí, viu? Daqui o dia não vamos fazer parte. Ontem falamos aqui que mais um passo importante para as obras na Avenida Carlos Gomes seria dado. Ontem mesmo, os envelopes com as empresas interessadas foram abertos. A vencedora já foi conhecida. Veja o que diz Tales Reede Guilherme, presidente do Instituto de Planejamento de Cascavel. Hoje tivemos a sessão de abertura do envelope de preços. Tivemos a empresa classificada em primeiro lugar a LL Zoco Projetos, a qual poderá ser declarada vencedora respeitado o prazo de recurso de cinco dias úteis, estimado para o dia 27 de janeiro. Respeitando esse prazo, poderemos homologar, então, a licitação e assinar o contrato. A empresa deu um desconto de 12%. O valor máximo da licitação era de R$ 1.159.000. A empresa está vencendo o certame com o valor de R$ 1.028.000. Com os projetos entregues, que são o objeto dessa licitação, a gente consegue fazer a licitação da obra, efetivamente, da Carlos Gomes, do viaduto, um novo viaduto, né? De transposição na 277, ligando a Alexandre de Gusmão e da Alexandre de Gusmão. A nossa estimativa são os seis meses do projeto, mais quatro meses da licitação da obra. Então, podemos ver a obra iniciando ainda no final deste ano. Estamos falando da Carlos Gomes, hein? Carlos Gomes, belíssima Carlos Gomes. O início das obras poderão ocorrer ainda no final deste ano, viu? Te prepara aí, vai vir um transtorno, vai, vai ter poeirão, se chover vai ter barro, é máquina, é homens, tudo assim, viu? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas é para melhora. E toda melhora provoca desconforto, né? Nós temos uma avenida movimentada. Para você que conhece a história da Carlos Gomes, sabe do que estou falando. Ontem, a Fernanda Tuigo, ao vivo do local, mostrou, né? O povo vindo lá da região sul, precisando de cidade, com presta e tal. E tudo isso aqui é para embelezar e falar também de segurança para a nossa cidade. Mostramos no fim do ano passado que as famílias atingidas pelo incêndio no Jardim Esmeralda deixaram o ginásio e alugaram imóveis por meio do aluguel social pago pelo Estado. Agora, o município segue na elaboração da licitação para a construção das casas que serão destinadas a elas. A Fernanda Tuigo atualiza a situação para todos nós. Põe na tela. A área para a construção das moradias está definida e fica próxima ao local onde o incêndio das 14 casas aconteceu. O terreno pertence ao município e será repassado para a Coavel. Os vereadores vão iniciar as sessões no começo de fevereiro e assim que esse terreno vir para a Coavel, a gente vai fazer a abertura da licitação para a construção dessas 14 moradias. As casas terão 40 metros quadrados e cada unidade vai custar a Coavel aproximadamente 120 mil reais. O recurso virá do Fundo Municipal de Habitação e a previsão é de que a obra seja entregue em seis meses. É de onde que vem a receita do fundo de habitação, do instrumento chamado outorga onerosa. Vamos dizer, a pessoa pode construir uma área X no seu terreno. Ela quer construir dois X no seu terreno, dobrar a área construída. Em alguns terrenos a pessoa pode pagar uma outorga onerosa que vai dar o direito da pessoa construir mais no seu terreno e esse dinheiro que entra, entra para o Fundo Municipal de Habitação para a gente fazer casa para a população de Cascavel. O processo licitatório está sendo montado. A empresa contratada será responsável pelo projeto e execução da obra. Enquanto isso, as famílias vítimas do incêndio estão amparadas pelo auxílio de 500 reais mensais pago com recursos da assistência social. Obrigado, Fernando. Você vê que não é uma tarefa fácil para resolver as questões, né? Não é do dia para a noite que se resolve isso. O problema existia, agravou-se com o incêndio das propriedades ali, das casas. E aí, dar as costas para uma situação dessa? Não. O gestor público foi lá e disse, não, deixa aqui para mim. Aí ele foi na secretaria, aí ele foi buscar recurso, aí tem esse estudo, tudo para acomodar direitinho essas pessoas. Calma aí que vai acontecer. Não é um assunto que chamou atenção e foi esquecido, não. Chamou atenção, resolveu num primeiro momento acolher essas pessoas e agora dar um destino final para elas, não é verdade? Uma acomodação indecente. Olha só, a chuva registrada em Cascavel acompanhada de raios, trovões e ventos fortes causou estragos na cidade. Segundo o Cimepara, só ontem à noite foram 8 milímetros, quase 9, 8,6 milímetros de chuva e ventos que passaram de 61 quilômetros por hora. Chuva acompanhada de trovoadas atingiu o município do início da noite e deixou diversas regiões da cidade sem energia elétrica, como na região do Lago, Pacaembu, Canadá e Caraveli. Foram registradas quedas de árvores, alagamentos e, segundo a assessoria da Copel, 3.500 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica, muitas momentaneamente, outras estão sendo restabelecidas. Um dos lugares atingidos foi a sede da transitária. Ainda ontem, a autarquia informou que, por causa dos danos, hoje o serviço vai funcionar excepcionalmente no departamento de trânsito, localizado na rua Erichim, 1351, no centro da cidade. Não haverá atendimento ao público para os setores administrativos e para o departamento de transportes. Por nota, alertou que, devido à falta de energia, falhas de comunicação dos semáforos, desligamento ou, então, deslocamento dos equipamentos, pode ser registrado. A população deve enviar o WhatsApp para o Viduria do Trânsito, no 459-913-5207. Eu vou repetir, 991-35-5207, viu, gente? Foi feio o negócio, muito bem. Olha, o calor estava demais, muito, muito, muito quente, né? Aquele morbaço, já dava para fazer uma leitura do que iria acontecer. E a cobertura de uma loja aqui em Cascavel desabou. O local na rua Minas Gerais, no centro da cidade, ficou destruído e praticamente tudo foi perdido. Estoques, equipamentos e produtos foram danificados de acordo com a proprietária do estabelecimento. Os prejuízos ainda não foram calculados. E é a segunda vez que passa por isso. Muito triste, viu? Põe aqui na tela. Deixa eu dar uma olhadinha nessa imagem aqui para mim, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Essa imagem da destruição. Olha, meu Deus, hein? Olha que pena. Segunda vez que isso acontece. Isso aqui não foi nem um ato de vandalismo. Não foi a gangue da Marcha Ré, não. Isso aqui foi o tempo que provocou tudo isso. Um prejuízo. E é nessa hora, né, que tem que ter um segurinho, senão o negócio aperta, viu, gente? Olha, até ontem, segundo o Cimepar, havia chovido pouco mais de 11 milímetros em Cascavel. No ano passado, no primeiro mês de 2021, foram mais de 360 milímetros. E a média histórica é de 185 milímetros. Na estação meteorológica da Copavel, no Parque Tecnológico, choveu um pouco mais. Tinham sido registrados 44 milímetros até então. De acordo com Rita Camana, que é gerente, geral de Sanepara, a queda na vazão chega a 25% no caso dos mananciais superficiais. O consumo de água também aumentou para os próximos dias, até há previsão de aumento na instabilidade da região. Mas essas chuvas são isoladas e não devem alterar muito a situação. Viu? Bom, nós vamos trazer agora, aqui no nosso programa, algumas participações das pessoas que enviaram, né? Enviaram para cá, portanto, mensagens falando aí do tempo. Bom dia, Parangolé. Todos os dias ver o seu programa aqui em São José dos Palmeiras. Seu programa tem audiência muito grande. Me chamo Aparecido São José dos Palmeiras. Tenha um bom dia de trabalho. Obrigado, Aparecido. Agora só. Bom dia, turminha do Primeira Hora. Ontem, às 19 horas, deu um temporal no bairro Canadá. Esse foi o primeiro temporal. Ficamos sem luz. Me chamo Lidionete, sou fã de vocês. E mandou ali um videozinho. Olha, esse foi o primeiro temporal. Diz que deu duas pegadas fortes lá no Canadá. Viu, gente? Meu Deus. O povo fica assustado, né? Tem gente que tem trauma de tudo isso. Afinal de contas, tem muitas pessoas com inúmeras experiências de perdas, inclusive. Bom dia. Tempo ontem à noite no bairro Presidente. Temos aqui o registro lá da família Silva, que fez aí também um videozinho lá no bairro Presidente ontem à noite. As nuvens anunciavam que não vinha coisa. Olha o relâmpago lá, né? Lá no sudoeste eles chamam de carmarear. Ô, formiga, anota essa aí, ó. Tava carmareando ontem à noite, viu, gente do céu? Que coisa. Dá um ruim na gente. E nós temos aqui... Bom dia, Parangolé. Dava pra ver a chuva vindo de longe. As fotos são da região aqui do lago. Me chamo Matheus. O Matheus fez aqui, portanto, registro de duas fotografias da região do lago, tá? Ok. Vamos com a previsão do tempo? Vamos lá, então. Previsão do tempo pra essa quarta-feira. Olha, nesta quarta-feira o tempo quente e úmido mantém o cenário de instabilidade sobre o Paraná. Chuvas continuam sendo esperadas em diversas regiões, ocorrendo de maneira rápida e localizada. Temporais em algumas cidades não estão descartados. As temperaturas devem ficar amenas no período da manhã, mas no decorrer da tarde devem ficar elevadas rapidamente. Vamos ver, então, como que ficam os termômetros hoje? Aqui na tela do Primeira Hora, a gente começa falando da temperatura de Cascavel. Mínima de 21, máxima de 31. Foz do Iguaçu, mínima de 24, máxima de 34. Guaíra, mínima de 24 e chega máxima de 33. Francisco Leutrão, começa a quarta-feira com 20 e termina, ou seja, se eleva a temperatura a 33 graus. Terra roxa, mínima de 23 e máxima de 36 graus. E em Palutina, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Essa aqui é a temperatura dita para Palutina, Terra roxa, Francisco Leutrão, Guaíra, Foz do Iguaçu e também Cascavel, né? Certo, gente? Alô, Edgar Marquete, um abraço para você lá em Francisco Leutrão. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Um abraço para a família Celeste e também, né? Semana passada, 66 anos lá de história e de comunicação lá na Rádio Princesa. Uma emissora que eu tive o prazer de trabalhar, viu, gente? Forte abraço para todo mundo. Em dois vizinhos, a Sanepar vai manter o rodízio no abastecimento de água até 7 de fevereiro. A falta de chuvas reduziu em mais de 40% o volume de água no Rio Giral, Giral Alto, e também dos poços que abastecem a cidade, exigindo o fornecimento de forma escalonada desde 17 de dezembro do ano passado. O fechamento diário é das 13 às 17 horas, com previsão de normalização gradativa a partir das 19 horas. Eu sei que da sua casa, você estava esperando a participação do Giovanni. Bom dia, Giovanni! Bom dia, Paranga! Está tudo bem, né? Tudo bem, tudo certo. E vai ficar melhor ainda? Com certeza, né? Por que você trouxe aqui hoje ofertas e produtos que realmente chamam a sua atenção? Diga lá, Giovanni! Com certeza, né, Parangolé? Parangolé, volta as aulas voltando, né, tipo, as aulas chegando, e a leve preparou grandes ofertas aí pra você, papai, pra você e mamãe que está nos ouvindo. Então, tênis brinque, tênis da classe pé, tênis que custava 90, 80, 70 reais, Parangolé, na leve você vai encontrar por apenas R$29,99. Me belisca aqui, mas bem devagar. Não, forte assim, é só pra ver se eu estou acordado. Fala de novo aí, Giovanni. Quanto que custava e quanto que custa? Tênis que custava entre 70, 80, 90 reais, na leve você vai encontrar por apenas R$29,90, Parangolé. É, e é isso que você está vendo, viu? É isso que você está vendo, você não está dormindo não, você está acordado, você está vendo isso aqui, é a leve calçados que está fazendo isso. Então, assim, não pode perder tempo, né, Giovanni? Com certeza. E também tem a linha de mochilas escolares, né, Parangolé? Então, mochilas escolares a R$59,99. Olha que bacana. Super reforçada, né? Olha, gente. Modelinho bem bacana. De primeira, hein? Bastante repartição, com preço imbatível, né? Apenas R$59,99. Dá vontade até de voltar para a escola, né? Com certeza. Comer merenda, né? E aí, está bem calçado, com a mochila bonita. Sei que os flamenguistas que gostaram daquela, está tudo certo. Preto com vermelho, né? Isso, e preto com vermelho. Giovanni, repetindo o endereço da leve calçados. Fica na Avenida Brasil, 6165, a 50 metros da Catedral Paranga. Não perca tempo, vá para lá. Valeu. Um abraço, meu querido. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tá certo, então. Viu, gente? Recado aqui da leve calçados através do nosso amigo Giovanni. A Copé anunciou um investimento de mais de R$437 milhões na construção de novas subestações este ano. O dinheiro será dividido entre 19 unidades. No oeste, serão aplicados mais de R$104 milhões. E Bema, São Miguel do Iguaçu e Capitão Leão das Marques vão receber as unidades. A de São Miguel ficará pronta no ano que vem. E a de Capitão, que está em fase de licitação, deve ser concluída em 2024. O sudoeste vai receber três em Pato Branco, que entrará em operação no primeiro semestre deste ano, em Capanema, concluída ano. No que vem, Francisco Beltrão, que está em fase de licitação. E deve, então, reforçar o sistema a partir de 2024. Todas as unidades vão operar em 138 mil volts. É potência, hein, meu povo? Vamos lá. Eu tenho mais um super recado para você. Às 7 horas e 57 minutos, o Plantão Rural Único Alain Weekend é a oportunidade que faltava para você conseguir alinhar o seu sorriso de uma forma única e repleta de benefícios e vantagens que ela poderia te proporcionar. Nos dias 21 e 22 de janeiro, nós queremos realizar o seu sonho de ter um sorriso bonito e bem alinhado e te ajudar a melhorar a sua autoestima e no bem-estar da sua saúde. A Rural Único é referência quando o assunto é te oferecer a melhor versão do seu sorriso. Aproveite agora essa oportunidade. São só dois dias. Então, ó, corre para agendar a sua avaliação. Ligue para o telefone 4533062772 Ou mande uma mensagem no WhatsApp para 45991142772 Oral Único, você pode e merece o melhor, viu? Olha aí, ó, Oral Único Alain Weekend, tá? Dia 21 e 22 de janeiro. Oh, potência! Ataques de piranha são registrados em balneários da região oeste. Vinícius Machado traz mais informações e também orientações na tela do seu programa preferido. Os principais ataques de piranha foram registrados em praias da região oeste do estado do Paraná, bem próximo ao lago de Itaipu, principalmente no balneário de Jacutinga, que fica na cidade de Itaipulândia, a 100 quilômetros de Foz do Iguaçu. Desses 28 ataques, nenhum resultou em ferimentos graves. As pessoas que acabaram sendo vítimas registraram pequenos ferimentos e precisaram de atendimento ambulatorial. Diante desses casos, que estão mais frequentes nos balneários em Itaipulândia, os bombeiros já espalharam placas com alertas para a população. A recomendação do corpo de bombeiros é ao primeiro sinal de ataque de piranha, saia imediatamente da água. As piranhas são peixes que nadam em cardumes e, consequentemente, provocam ataques violentos e grupais. No primeiro momento em que uma pessoa acaba sendo mordida, o sangue atrai mais peixes, que podem sim provocar uma tragédia, caso essa vítima não saia da água. Alerta e cuidado redobrado com crianças. E assim que você sair da água, procure atendimento urgentemente. Procure primeiro um salva-vidas, que vai fazer um primeiro socorro, e logo na sequência vai te levar para um atendimento ambulatorial. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius Machado. O assunto é sério. Sabe aquela expressão? Henrique tem piranha, jacaré, nada de costa? Nem jacaré facilita em estar ali dando sopa para as piranhas, rapaz do céu, né? Jacarezão vai nadando de costa lá, porque ele tem ali um couro bem resistente, né? Que a piranha não atrai. Mas a gente não, a gente tem um corinho ali, um pouquinho maciozinha, né? E elas... é só fazer assim, que as outras vão tudo lá. Sai do tec, estou fora. Cuidado, hein, gente? Vamos lá. Volta às aulas. Se liga aí. Uni 1,99. Muita variedade de material escolar e as melhores marcas. Tudo parcelado e até seis vezes sem juros nos cartões de crédito. Vamos conferir as ofertas, hein, Dudu? Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Mochila escolar Clio, R$ 49,99. Estoujo escolar, R$ 9,99. Caderno desenho, R$ 7,99. Caderno das matérias, R$ 13,49. Massinha Acrilex, R$ 6,99, 150 gramas. Lápis de cor, 12 cores, R$ 12,99. Isso aí, muito bom, viu? Tá aí, ó. Então, é o seguinte, ó, volta às aulas, Uni 1,99, ofertas válidas até o dia 22 de janeiro. Corre aproveitar, viu? Dá tempo, corre lá, aproveita. Aí, isso é muito bom, ó. Vamos dar um pulinho ali no intervalo, com imagens, que a gente já volta, beleza? Beleza! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí